O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti. Glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens e tu me deste, aqueles que tu me deste do meio do mundo. Eles eram teus e tu os confiaste a mim e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dê-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, nós celebramos hoje o sétimo domingo do tempo da Páscoa. No Brasil e em muitos lugares ao redor do mundo, esta festa, este dia, é substituído pela solenidade da ascensão do Senhor, que aqui na nossa região nós celebramos na última quinta-feira, na quarta, na vigília, à noite, e depois na quinta-feira. Portanto, em muitos lugares vocês não reconhecerão, nas dioceses do Brasil, esta leitura, estas leituras do sétimo domingo do tempo da Páscoa. E eu vejo como uma ocasião de privilégio podermos celebrar este sétimo domingo e esta leitura, que é o final do discurso de Jesus no Evangelho de João, as suas palavras de despedida. O capítulo 17 inaugura este final, esta oração de Jesus também chamada de oração sacerdotal. Quando Jesus, após aquele longo discurso, ele se levanta, após lavar os pés dos discípulos, e começa a falar com eles, nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de João. Ao longo das últimas semanas, temos acompanhado, nos últimos domingos, as belas palavras de Jesus, como no capítulo 14, quando ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, ele já não fala aos discípulos, mas diz o texto que Jesus ergue os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. A glória de Deus se manifesta nas palavras de Jesus dirigidas ao Pai. Palavras que falam da glória e que manifestam um pedido do Senhor. Este pedido nós ouviremos ao longo desta semana que se inicia, leremos vários trechos ao longo das missas semanais, na segunda, terça, sexta-feira, e ouviremos do Senhor o que é que Ele pede ao Pai. Aqui na introdução desta oração que Jesus faz ao Pai, esta longa oração, Ele fala do Pai, fala dele, fala de nós. Jesus responde à verdadeira questão das nossas vidas. Muitas vezes a filosofia nos fala da questão de onde viemos ou para onde vamos, o que é que nós somos, o que é o ser humano. E Jesus responde à pergunta mais essencial, que responde a todas essas questões, que responde o que somos, de onde viemos, para onde vamos. E esta pergunta faz sentido na vida daqueles que se encontram verdadeiramente com o Senhor e que colocam suas vidas e compreendem suas vidas nas suas mãos. Estamos nas mãos de Deus, mãos que estão abertas a nos sustentar e nos deixar livres, queridos irmãos e irmãs. Eu te glorifiquei, Pai, diz Jesus. Revelei a eles quem tu és. A vida eterna que consiste em conhecer-te. Tudo ganha o seu verdadeiro sentido nas palavras de Jesus. Quando nos perguntamos o que é a vida eterna, muito mais do que pensarmos em nós cantando e anjos tocando instrumentos por toda a eternidade, como muitos pensam, nas nuvens, né? Essa é a imagem que temos tantas vezes. Somos chamados a entender que a eternidade é conhecer profundamente a Deus. Conhecer como aqueles que se amam, estando juntos, comungando da própria vida. Jesus diz que o Pai deu a nós, a Ele. Nós nos tornamos um presente. A troca de presentes entre o Filho e o Pai. Entre Jesus e o Pai. Tu me destes. Eles são teus. A palavra presente, que encontra um sentido mais profundo na língua inglesa, quando dizemos gift, nos lembra de uma palavra que é tão bela. Dom. Presente e, ao mesmo tempo, dom. Nós nos tornamos aquilo que o próprio Deus presenteia-se. Ele se dá. Não somente dando-se a nós, como fez na cruz. Cristo se deu a nós, mas tornamos-nos nós um dom para o Pai. Do Pai para o Filho. Do Filho para o Pai. Nós estamos no cerne desta relação, não como objetos que são usados ou possuídos, mas como membros nesta relação profunda de amor entre o Pai e o Filho. Neste Evangelho e nesta oração, nós compreendemos que é a glória de Deus estarmos com Ele. Os céus, a eternidade, a glória de Deus é estarmos em profunda comunhão com Deus. Cristo mostra o nosso lugar, mostra que pertencemos a Deus, mostra que dEle saímos e para Ele vamos. Nesta semana, nós celebraremos este trecho que continuará a ser lido do Evangelho de João. Eu escolhi este trecho para minha ordenação sacerdotal com um lema, mas não aquilo que está escrito aqui hoje. Logo à frente, nas dias da semana, nós ouviremos. O grande pedido que Jesus faz a Deus parece uma troca de presentes, de dons, esta oração de Jesus. Aquele que se doa a nós, que se entrega a nós, que fala para o Pai que nós somos um presente dado do Pai ao Filho, fala que nós somos do Pai e logo mais Ele pede ao Pai aquilo que de mais importante Ele poderia pedir a nós. Estas são as últimas palavras de Jesus, talvez as mais importantes. Alguém que sabe que vai morrer, sabe também o que vai dizer. Ele pede ao Pai o dom da unidade. Ele vai pedir ao Pai que nós sejamos um. E não existe maior pedido. Não existe coisa mais difícil, queridos irmãos e irmãs. E nós somos testemunha disso ao vermos o mundo, a humanidade como está, as divisões que acontecem nas nossas casas, nas nossas comunidades. Nas nossas cidades, nos nossos países, no mundo inteiro. Jesus pede ao Pai que aquilo que Ele experimenta com o Pai, a comunhão da Santíssima Trindade, seja também a nossa realidade. Ele e o Pai são um. Nós somos chamados também a ser um. Por outro dom, dom que celebraremos na próxima semana. Também um presente de Deus a nós. Pelo dom do Espírito, sermos um. Ao ouvirmos a primeira leitura de hoje, nós vemos esta realidade. Após Jesus ascender aos céus, os apóstolos voltam a Jerusalém. Eles sobem na sala de cima, num lugar, na cidade de Jerusalém. Semana que vem nós saberemos o que acontece lá. E diz que eles estavam unidos, perseverantes na oração em comum. Unidos em comum. Junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe do Senhor. A Virgem Maria com a Igreja em oração. Nós à espera do dom de Deus. Em Pentecoste, celebraremos, no próximo domingo, este dom. Deus que, mais uma vez, se dá a nós. Deus quer nos dar o que de melhor Ele tem. Ele mesmo, queridos irmãos e irmãs. Nós somos este dom de Deus. O dom que manifesta o amor do Pai pelo Filho, na Trindade Santa. Nós somos a manifestação visível desse amor entre o Pai e o Filho. Chamados também, em meio aos sofrimentos da vida presente, como vimos na segunda leitura, os sofrimentos que padecemos por sermos de Cristo, por pertencermos a Ele, por sermos chamados de cristãos. Este sofrimento vale a pena. Vale a pena pagar o preço de sermos um em Cristo. Não é fácil amarmos uns aos outros. Não é fácil nos tolerarmos, nem pessoalmente, e como temos visto, nem nas redes sociais. É preciso pedirmos o Espírito para que, de fato, sejamos um. Nós celebramos aqui nos Estados Unidos também, este fim de semana, o final de uma etapa na vida de muitos jovens das nossas comunidades, seja no final da high school, seja no final da vida universitária, num tempo muito difícil, num tempo de desemprego, num tempo de falta de oportunidades. Nós pedimos a Deus por cada um, para que tenham a esperança de construir uma humanidade nova, pois, mesmo diante dos sofrimentos do tempo presente, todos teremos a oportunidade de repensar a vida e repensar o mundo, repensar o rumo que vamos dar, não somente às nossas vidas, mas a tudo, tudo o que acontece ao nosso redor, à sociedade que pertence a vocês, ao mundo que pertence a vocês. Não vejamos com olhos tristes ou com o coração abatido, queridos irmãos e irmãs. E a vocês que se formam, eu peço, olhem para o Senhor, que nos chama ao amor, à perseverança, no perdão, na fraternidade. Este será um tempo de renovação, de reconstrução. Nós, vocês, que iniciam, pensem nisso, naquilo que o Senhor nos pede. Ele prometeu estar conosco, nos acompanhar, nos dizendo, como lemos no próprio Salmo de hoje, nas palavras do próprio Jesus também, tantas vezes se repete esta frase, não tenham medo, não tenham medo de construir um mundo melhor, de acordo com aquilo que Deus deseja de nós e da humanidade, de realizar as nossas vidas, fazendo delas também um serviço para a construção deste mundo novo, neste tempo tão difícil que enfrentamos, mas que se transformará também em tempo de graça. que o Senhor vos abençoe a todos, nos dê as graças necessárias, e que a todos nós, todos, velhos, jovens, nós todos, nos empenhemos na reconstrução de um mundo, a imagem e semelhança daquilo que Deus pensou, sonhou para nós, está nas nossas mãos, que pelo dom da sua graça e sua presença, Ele nos dê coragem para sempre amar e servir. Amém. Fiquemos em pé e juntos.